O alerta técnico da Vigilância Sanitária comunica a ocorrência da chamada micobactéria de crescimento rápido pós procedimentos cirúrgicos. O documento ainda menciona que em abril foram notificados casos de pacientes brasileiras que tiveram micobacteriose após procedimentos cirúrgicos estéticos em Pedro Juan Cabalheiro. Os casos não teriam ligação com os de Campo Grande. A Vigilância ainda solicita a notificação compulsória de todo e qualquer caso de infecção por micobactéria de crescimento rápido relacionada a procedimento em serviços de saúde por meio do portal da Anvisa, além de redobrar os cuidados com os instrumentos cirúrgicos. Esse alerta nós fizemos para os serviços de saúde de uma forma geral para se atentar aos seus processos de esterilização, rever o fluxo de materiais dos hospitais, toda a questão dos saneantes utilizados, treinamento dos profissionais e também para os pacientes ficarem em alerta se tiverem algum sintoma específico em relação à cirurgia. Isso pode ocorrer até dois anos após a cirurgia. Eles procurem o seu cirurgião para tirar realmente essa dúvida. A gerente técnica da Coordenadoria Estadual de Vigilância de Saúde Ambiental lembra que entre 2003 e 2008 houve um surto da micobactéria no país com mais de 2 mil casos e desde então há um monitoramento de casos para evitar surtos. Ela comenta os sintomas da micobacteriose pós-cirurgia. Ela pode causar no paciente pós-cirúrgico uma abertura de pontos no local da cirurgia, uma drenagem de secreção, dor local, vermelhidão e aí o paciente tem que ficar atento a esses sintomas. Não foi divulgado ainda o número de casos, mas já há confirmados nas redes pública e particular aqui de Campo Grande. A doença provocada pela micobactéria tem cura, mas o tratamento é longo, pode demorar até seis meses. Esse tratamento é feito com antibiótico, que vai depender do grau de sensibilidade do agente, que é um tratamento longo para o paciente, que tem que ficar um acompanhamento bem sistemático em relação a isso.